Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Hoje é sábado e eu tenho que ir pra minha feira cultural agora. Eu tenho que estar lá 8h30, mas a feira começa às 9h e termina meio-dia. Só que eu vou ter que sair antes porque eu tenho outro compromisso. Que já já eu vou falar pra vocês. Por enquanto eu não vou falar, não. Vou falar só depois qual é o compromisso porque é muito legal. E agora eu tô aqui comendo bolo de coco, milho, cobertura de chocolate, e zuquinho de morango. Eu já tô chegando na minha escola e lá eu filmo mais pra vocês. Oi gente, acabaram de passar aqui na nossa barraquinha que é aqui no nosso estante. Gente, o que eu falo? Porque eu que começo, aí ela chega e fica assim, Oi, fala, tipo, fala o ultimato. Eu quero rir do coração. Elas também fizeram um jogo de dardos. Elas ganharam dois docinhos, né, de dadinho, aquele de dadinho e foi bem legal. Pronto, eu tô aqui no carro, minha mãe veio aqui me pegar, eu tive que sair mais cedo. E a gente, é, eu fui convidada na verdade pra pré-estreia do filme Capitão Cueca. Se eu não me engano, acho que tem um livro, tem uma coleção de livros que é Capitão Cueca. E eu acho que eu já li alguns, acho que eu já li alguns sim. Cheguei aqui, me guarda, me choppinha. E a gente, ah, olha que legal, tá tendo um evento aqui do Gloob, ó. Não sei se dá pra ver. Só que eu não posso mais, porque vai até 10 anos e eu tenho 11 e não dá. E dois convites, Capitão Cueca. Tá animada, mãe? Muito. Eu também, não sei se tá me pegando. Pronto, já tô aqui no cinema, coloquei meu óculos porque eu fui me ver se não tem. Bom dia. Deram pipoca. E refri. Acho que é coca. Oi, nós estamos aqui no restaurante Abraccio. E eu vou comer penne ao molho Alfredo e nuggets. E minha mãe pediu o que, mãe? Eu pedi um risoto ao funghi. Já tô aqui no carro e agora eu tô indo lá pro Partido Brasil. Acabei de chegar aqui no local, ó, Salão das Princesas. E agora eu vou aqui fazer tudo o que eu vou fazer, porque me deram esse dia maravilhoso. E eu tô muito animada. Vamos lá, mãe. Vamos logo, bora, 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 bora. Qual pão você quer passar no dedo? Essa. Ah, não sei. Acho que eu vou querer passar essa. Agora eu vou fazer a maquiagem e eu escolhi fazer aquela trança boxeadora. Acho que é seu nome. Que é, você pega assim de raiz e desce aqui assim a trança. É bem bonita. Gente, essa daqui é a Vanessa e ela vai fazer aquela trança que eu falei pra vocês, que eu queria fazer. Gente, eu tô muito animada pra ver como tá a trança. Só vocês estão podendo ver. Eu não posso ver, só posso ir pro final. E essa trança eu queria fazer lá há muito tempo. Então eu tô muito curiosa pra ver como vai ficar. Eu já acabei aqui o meu penteado. Agora estamos passando só um gelzinho. Tem glitter. Caraca, muito top. Gostei. Vamos colocar sua coroa. Oi, olha. Ela já é uma princesa. Oi, a gente tirou a foto. Eu fiquei assim, aí agora eu vou lá trocar de roupa. Eu vou colocar uma outra roupa. Eu vou colocar minha roupa normal. E eu gostei muito, muito obrigada. No salão das princesas, você me convidou. Um super beijão. Amei muito e foi super top. Ei, beijos. Acabei de tirar a fantasia, né? E coloquei minha roupa normal. Que eu vim. Eu vou continuar com a trança porque eu achei que ela ficou muito linda. Óbvio que eu não vou tirar ela. Eu vou dormir com ela, viu mãe? Agora eu vou ir buscar a minha amiga, né? Lá na casa dela. Ela vai lá pra casa. É, a Júlia. Beijo, Ju. Aí ela também vai... Provavelmente ela vai dormir lá em casa. Eu não sei, mas ela vai lá pra casa. Ainda bem pra gente brincar um pouco também. Descontrair, né? Porque hoje o dia foi tenso. Mas é isso. Gente, olha quem tá aqui comigo no carro agora. Indo lá pra minha casa, Júlia. Vamos beber milkshake do Babi. Oi, meu pai acabou de chegar com a pizza. Olha, é lá da Pizza Hut. Olha que delícia. Tá boa, né? Eu ensinei a Júlia aqui uma musiquinha que eu tô tocando. Que essa daqui eu ensinei só a partezinha pra ela. Que é essa parte daqui, ó. Vai, toca aí, Ju. Ah, troquei. Oi, terminamos de tomar banho. Não lavei o cabelo. Continuo com as tranças. Não cuidei, mora. Um pouquinho, sabe? Aí, é... Eu vou continuar com as tranças porque amanhã eu quero acordar com o cabelo, tipo, onduladinho, sabe? Que horas são? São 23h16. Então agora a gente já vai dormir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam que amanhã tem vídeo aqui no canal da minha rotina de domingo. Então dá muito like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostam do tipo de vídeo de rotina, de vlog. Então dê muito like e também se inscreva no canal. Ative as notificações no sininho. Um super beijão pra todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui! E aí